Depois que uma construtora deixou de repassar 500 mil reais em taxas de condomínio dos inquilinos, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o pagamento deve ser feito diretamente à administradora do conjunto habitacional. A ação de cobrança foi ajuizada porque as obrigações básicas, como água e luz, estavam em atraso e os serviços de manutenção comprometidos. A taxa de condomínio mensal tem a finalidade de custear a manutenção dos serviços e gastos com água, luz ou gás. Vale lembrar que a taxa é obrigatória e o condomínio que fique inadimplente pode ser cobrado na Justiça, inclusive. Foi o que aconteceu em São Paulo. Uma construtora tinha 180 unidades em um conjunto habitacional e estava inadimplente com o condomínio. A empresa responsável pela administração do empreendimento entrou com uma ação na Justiça pedindo a quitação da dívida de 500 mil reais, equivalente às prestações vencidas. De acordo com o processo, os inquilinos pagavam a taxa diretamente para a construtora, que deveria repassar o valor para a administradora, o que não estava sendo feito. O pedido foi aceito pelo Tribunal de Justiça de São Paulo em antecipação de tutela, mas a construtora recorreu. O caso veio para o STJ, onde o relator do recurso, o ministro Moura Ribeiro, destacou que a inadimplência da construtora, dona de 35% das unidades, põe em risco a manutenção dos serviços condominiais. A Justiça concedeu isso, já também com base na antiga lei, no antigo Código de Processo Civil, e o novo também prevê, com base nesse poder geral de cautela, em base nessa prestação efetiva da Justiça. Você não quer receber? Então a Justiça fala, eu vou dar uma prestação equivalente ao teu receber. Então eu vou autorizar você a notificar os inquilinos, para que os inquilinos passem e paguem diretamente para o condomínio.